Olá gente, bom dia! Hoje eu vou gravar esse vlog pra vocês aqui. Laurinha tá aqui na mesa, comendo saladinha de fruta, né filha? Dá oi! Tá de boca cheia. Essa saladinha, tá gente? Tem umas coisas ali desorganizadas, que eu vou começar a dar uma organizadinha na casa. Eu fiquei de gravar esse vlog e colocar, né, nos lugares as coisinhas fofas que eu comprei. Então, ó, tem bastante coisinha fofa aqui também e eu vou organizar os banheiros, as pias e vou colocando tudo no lugar e vocês vão vendo comigo. Na geladeira também, tá bom? Dá oi, filha! Oi! Então, até já, gente. Vou comer primeiro e começar o lelelê. O banheiro do meu filho, gente, eu acabei de gravar um vídeo e vocês vão até ver aí como é que eu faxino, né, aquela faxina da pesada pra tirar aquelas crostezinhas que vão criando ali naquela parte do banheiro. Eu acabei de gravar o vídeo, por isso que o banheiro tá bem limpinho. Agora eu vou colocar aqui no banheiro, essa parte de decoração, esse kit, ó, aqui fumei com dourado, que vou deixar organizadinho. Aí eu vou tirar esse suporte aqui de escova, vou colocar esse, esse kit. Esse ali do sabonete eu acho que eu vou deixar e vou trocar as toalhas. Vou tirar essas laranjas, que já tá com um tempinho que elas estão aqui e vou colocar essa clarinha. Tchau, tchau, tchau. O meu banheiro tem esse balde preto, eu vou começar a dar uma organizadinha aqui, ele não tá muito sujo. E eu vou organizar pra mim colocar o kitzinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aqui no banheiro ficou assim, gente, a bancada, ó. Minha toalhinha que a Angélica e a Juliana me deu com o meu nome, que linda, né? Aqui a bandejinha de perfume, a pia, o kit, aí ali, ó, ficou a plantinha, aí volto pra cá. Ali eu coloquei a toalha, também com o meu nome. Na verdade, eu coloquei as coisas só pra mim ver, gente, e vocês também, porque eu vou guardar essa ali e as coisinhas vermelhas também e vou colocar só quando eu der uma reformada do meu banheiro. Por conta, ó, por conta dali, ó, tá vendo? O cupinho com o meu, tá todo feio, bicho. Aqui no banheiro das meninas, gente, praticamente era só pra mim mostrar pra vocês as toalhinhas que a Juliana e a Angélica deram, a Laurinha. Olha que linda, ouve-se. Ela não via a hora de eu arrumar aqui o banheirinho dela. Ficou lindo, né, gente? A toalhinha cor de rosa. Aí eu deixei assim o banheirinho. Aqui pega a toalha grande, com o nome dela. E ficou assim, ó, bem organizadinho e limpinho. Tá bem cheirosinho, tá, gente? Tô na cozinha agora, gente. Aqui é um lixinho, ali é o material de limpeza da mulher que lava a minha roupa. Aí aqui, ó, em cima da mesa, eu tô com as coisas que nós vamos organizar, né, Laurinha? É, foi, meninas. Laurinha tá querendo me ajudar ali a guardar as coisas na geladeira, né, mamãe? Aham. Tchau. 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 Em cima eu tirei aquelas coisas que eram antes, aí coloquei essa aqui, essas plantinhas, pra dar um charme. E aqui embaixo, gente, tá aí meu suporte, ó, tá vendo? Aqui esse cabo, ó, que pega de canto a canto, é onde eu coloco a cortina pra cobrir todas essas bagunças aí. Que no futuro eu vou organizar esse espaço aí, ó, tá faltando cerâmica, tá vendo? Aí tem essas prateleirinhas que as bichinhas estão bem velhinhas, onde eu coloco algumas coisas do dia a dia, vassoura. Mas tá assim, tudo limpinho ali as plantinhas. E eu vou ficando por aqui, gente, dá um like se você gostou, compartilha, se inscreve, quem não é inscrito agora pra acompanhar os vídeos, tudo em primeira mão, bem quentinho, tá bom? Um super beijo e até o próximo, tchau, tchau! Tchau!